Antes Eu sou o Beruia Rá Fui enviado por Metatron Pra te alertar Metatron? Eu já ouvi falar Já ouvi falar de você também Alertar sobre o que? Nós estamos em todos os lugares À espreita, prontos a agir se for necessário Ou você acha que é uma mera coincidência Que para aceitá-lo como salvador Come-se do pão e bebe-se do vinho Igual ao ritual de um devorador Jesus Cristo é um devorador de pecados Agora faz sentido Meu pedido de perdoa é de coração O seu arrependimento é de coração Não, não te perdoa Se é de verdade Então tá perdoado Obrigado Um demônio infiltrado? Mas afinal, quem é você? Revele-se Eu sou Malfas Demônio servo de Naima Ela é filha de Lilith com Lúcifer E eu já cumpri a minha missão aqui Você será o doutor de Getabella Pois representa a última esperança Ou o fim da humanidade Agora E eu já cumpri a minha missão Tá me procurando? Olá, Caxião Eu estava te procurando sim Então aqui estou eu E se você está procurando a localização do clã dos devoradores Pode esquecer Cipriano já restaurou a magia e a proteção da casa E lá só entra devoradores E você, Valak, é um demônio Eu achei que poderíamos negociar o Fortex Dentro da Leviathan Jezebel Mas pelo jeito eu vou ter que te matar E a arma? Me matar não é tão fácil assim, Valak E aí? 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 Malford? Malford? E aí E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Depois a gente se diverte mais, fica pra próxima Logo depois que Vala que Malfas foi embora, eu fiquei refletindo Por que que Vala que desistiu da luta? Já que ele se achava tão superior e que iria ganhar E porque Malfas parou de me afogar e também foi embora Poderia ter me matado afogado, já que a água é um elemento natural e pode sim me matar É como se os dois precisassem de mim para algo maior que estaria por vir Será que existe algum plano que envolva eu e a Jezebel? Já que todo mundo já sabe que ela é uma Leviathan E é a portadora do Vortex dentro de si Eu preciso investigar mais a fundo toda essa situação Isso é só me Isso é só me Isso é só me Isso é só me Fala, Banca Supremo, o que foi? Cassiel, desculpa te incomodar, precisamos de você urgente. Existe um bairro lá na Baixa da Polinense, onde os moradores estão há 200 dias congelados na casa. Virou um bairro fantasma. Isso é um absurdo. Eu não sei quem fez isso, mas eu vou pedir pra Cassandra ainda ir juntar com você agora. Pode deixar que eu fale com a Cassandra sim. Você precisa salvar esse pessoal. Tá ok. Olá, Castiel. Fala, Cassandra, o que foi? A Maga Suprema te recrutou para salvar os moradores de Vila de Cava. São 10 mil pessoas congeladas. É mesmo? Quem fez isso foi a bruxa Baba Yaga. Por simples vaidade. Por ser feia demais. Ela teve coragem. Ela não podia infringir as regras da convenção das bruxas. Por isso, ela foi expulsa há séculos. Que coisa horrível. A casa dela emana uma energia ruim. E você sentirá. Entre usando encanto. Pois ela protege a casa. Eu vou lá acabar com a festa dela. Baba Yaga é falsa e mentirosa. E continua devorando carne de crianças humanas escondido. E usando magia proibida. Cuidado. Liberte os moradores. E vá como devorador de pecados. Tá, pode deixar. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 anos sem comer. Você disse que não faria mais fazendo maldade com crianças, jantando crianças aqui. Não, não. Jamais. Não tem nenhuma criança aqui. Não tem nenhuma criança aqui. Foz-me. Foi só uma... uma fraqueza. Eu deveria acabar com a sua raça. Foi só uma fraqueza. Canibalismo infantil sempre foi errado. Crime no mundo feitiço. Perdão. O que eu quero que você faça agora? Por causa dessa menina aqui, eu posso sofrer punições também. Você vai desativar a magia que tá rolando pelo bairro. Eu tô sentindo o seu poder manando. Tá tudo oscilando. É meu poder. É, poder de merda. Você vai desativar a magia que tá envolvendo a casa e o bairro inteiro. Tem 10 mil pessoas paralisadas. Você não tem esse direito. Você não tem o direito de canibalismo infantil. Isso é uma doutrina errada. Tá ouvindo, Baba Yaga? Sim, devorador. Você vai desativar o feitiço com seu marido. Vai deixar ele livre. Eu tô sentindo tudo oscilar. Eu tô sentindo tudo aqui, ó. Fora do enquadramento do nosso plano material desde quando vem aqui. Poder que você não tem direito de usar. Se a magia suprema, se o cipriano sair do clã dos deforadores e vem aqui, ele vai te queimar viva na fogueira com as suas irmãs. Não. Ok, ok. Eu tiro. Não vai ter dieta infantil. Tu não pode comer criança. Ok, ok. Eu juro, eu juro. É o meu último aviso. Assim que eu sair aqui, você vai desativar a magia. Ok, devorador. Porque senão, eu vou deformar essa sua cara feia, essa sua cara de bunda. Você vai ficar pior ainda com a Baba Yaga. Ok, eu prometo. Eu juro. Ok. Maldito. Um dia, eu vou acabar. De um jeito ou de outro, eu vou acabar com ele e com a tal de Jezebel. Ah! Até parece que eu vou parar com a minha dieta. De chazinho, de... De bebê recém-nascido. De bebê recém-nascido. Por causa de Castiel. Depois que eu achei uma criança pronta para ser comida na casa da Baba Yaga, eu sabia que ela não ia me ajudar a entrar na sociedade babilônica. Resolvi acabar com ela depois. Por hora, eu tinha que falar com o Edson. É um dos meus aliados que fica em São Paulo. E ele tinha uma informação que era muito valiosa para mim. Fala, Edson. O que posso ajudar? Olá, Castiel. Conseguimos encontrar a localização da sociedade babilônica. Você não vai acreditar. Essa informação veio do próprio Cronos. E parece ser autêntica. Cuidado, ele não é confiável. Cronos demitiu Lúcifer do inferno, mas nunca fez questão de ajudar a gente em nada. Mas... eu vou verificar. Tá estranha essa história aí. Mandarei a localização pela marca na sua mão. Você tem apenas 15 minutos lá. Tá. Tá. Pode mandar que eu tô esperando. Mandarei um outro devorador para manter o portal aberto. Ok. Mas... Eu... Valeu, Duval por ter vindo. Sempre que quiser contar comigo, pode contar. Pode deixar. Acabei de falar com o Edson. Ele deixou a marca aqui comigo. Eu preciso da sua ajuda para deixar o portal aberto. Para eu ir até a sociedade babilônica. Valeu? Só que antes Eu tenho que te passar Um pequeno detalhe Pra você ficar sabendo Tá vendo essa menina? O nome dela é Melanie É uma pessoa comum Só que não vale nada O Edison vira e mexe tem apuros lá Digamos que o Edison tem uma característica incomum Pra se defender de forças demoníacas Essa Melanie Ela tentou ser uma semideusa E ele a combateu Então o Edison é um grande aliado nosso aí pro futuro Depois ele encontrou um cara chamado Levi Que achou que tava fazendo a coisa certa Mas fez tudo errado Tentou libertar aí uma entidade chamada ISTA Acho que até libertou O Edison conseguiu resolver o problema E essa Melanie tá de volta Então no futuro A gente tem que combater ela O pessoal do clã dos devoradores Mas isso já é uma outra história Fechou? Doval, tá pronto? Tenta segurar o portal por tempo suficiente Até eu voltar da sociedade Eu não vou demorar Ok? Ok? Ok Eu quero que você Me conheça agora Eu sou anjo por dentro Mas demônio por fora Admita que você não presta Que eu te deixo ir embora Se você pedir perdão Se você pedir perdão Eu te ofereço a redenção Demorarei os seus pecados Demorarei os seus pecados E serão como sendo meus Assine o nosso contrato E considere como promoção Agora você está livre e renascido E já merece o perdão de Deus 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 Estuprou, estuprou, traficou Tudo bem, deixa ele subir Que daqui ele só vai sair em porto Pode mandar subir Aham Tá, tudo bem, pode mandar subir Não tem problema não Boa noite Boa noite Foi difícil de achar Bom Uma coisa eu tenho que admitir Você é criativo pra caramba Pra todo mundo você tem um bar de rock Banja Gente tocando, gente cantando, se divertindo Se algum aventureiro Ou algum bruxo aparecer aqui Tem nada de mais É um grupo de jovens se divertindo com a música Muito divertido da sua parte Tá de parabéns Mas o que ninguém sabe é que aqui É a sociedade babilônica Meu amigo, eu não sei o que você está falando Primeira vez que você não devia ter entrado Na minha sala, você tem marcado a hora Ainda tenho três bandas para tocar ainda hoje E eu não sei de sociedade você está falando Ah, tá, tá, tá tranquilo Você não sabe Isso é falso Você é falso Aqui é a sociedade babilônica Foi aqui Aqui que tudo aconteceu Foi aqui que estava o Jardim do Éden Foi aqui que os seus pais foram ganhados por Lilith Minha ex-namorada Eu sei de tudo É um dos lugares mais protegidos do mundo Aqui é onde tudo começou E eu achei você Eu sei quem você é E eu sei o que esse lugar representa Tá de feito? Não somos humanos E eu não sou seu inimigo Mas como assim Não entendo O que você é Como você sabe tanta coisa? Armas humanas não podem me matar Eu fui delinado no plano dos devoradores Pelo próprio São Cipriano Eu tenho amigos E eu sou aliado Da convenção das bruxas Eu luto Em prol da causa Da maga suprema Sou o protetor do vórtex Que é a Jezebel Eu sou um devorador de pecados Um guerreiro Um arcântico de Deus Eu não sou seu inimigo E você vai gostar do que eu tenho para falar Com esse que o recrutou Não é fácil saber Onde aprender tantos segredos O que você deseja, devorador? Agora A gente está chegando a um acordo Como eu falei Eu sou o protetor da Jezebel Que é o vórtex O problema É que ela é filha De Lúcio Como a bruxa E eu estou aqui Por incrível que pareça Para pedir a sua ajuda E... É para simplesmente salvar o mundo Não tem outra maneira Mais fácil de falar isso O apocalipse é iminente E eu vou Falar Coisas Que você vai gostar de ouvir E como sabe Que eu vou te ajudar? É simples Como eu falei Eu conheço você E eu conheço seus pais Eu sei onde eles estão E é o seu maior desejo, né? O que? Isso é impossível Meus pais morreram há milênios Você não sabe quem eles eram E você não sabe quem sou eu Você está enganado Você está enganado Você está enganado Sete Você é sétio O terceiro filho de Adoniel E aqui onde nós estamos É onde eram os jardins de Éden Onde Líbit E eu sei onde está o seu pai E eu sei onde está a sua mãe Apesar dos pesares Fui eu que matei o seu irmão Caim Que te deixou sozinho Te deixou abandonado Ele veio junto com Lúcifer E junto com Judas Ele propôs um pacto para mim Até então A testa é legal Mas depois eu mudei de ideia Porque eu resolvi mudar de lado E a história toda Você já deve ter ouvido falar por aí Só que eu estou aqui Querendo formar uma aliança Uma aliança com você Tudo bem, tudo bem Agora você tem a minha atenção Além do mais Eu acho que você não quer que Nayemar Lúcifer Malfor Salomão Sansado E agora tem Valak também Moloch Você não quer que essa galera saiba A localização aqui Do Jardim do Éden Porque aqui eles tem mais poder E você tem um monte de magos e bruxos aqui Aqui não entra demônio Então Você quer minha ajuda para aqui? Lúcifer castigou a própria filha A Nayemar Arrancando o selo dela E deixando-a numa caixa especial Como se fosse a caixa de Pandora Por mil anos O problema é que Quem está guardando essa caixa É a Chilmazal Esposa de Bafumé Um dos meus maiores e melhores aliados E eu não confio nela Eu sei que Uma hora ou outra A Nayemar vai dar um jeito de voltar Porque existe uma telecinese Entre elas Que eram amantes Um rubo doido aí Que não vale a pena A entrar em detalhes agora Só que Tem coisas que não está se baixando Eu estou ouvindo falar por aí Que Lúcifer tem uma aliada E essa aliada se chama LUT Diante do espelho Eu vejo toda a diferença Esse reflexo não pertence a mim Não adianta correr A morte é sua sentença Nem rezar, nem orar Sua vida chegou ao fim Quando eu fico nervoso Meu outro eu desperta Inevitavelmente pra você A morte é certa É melhor eu sair daqui Antes que eu enlouqueça Nada pode me deter Nem um tiro na cabeça Nem pulsos cortados Nem braços arrancados Essa força sobre-humana Já faz parte de mim Nem olhos furados Nem mesmo acorrentado Nada foge do outro Eu oposto de mim Então vai, 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 vai Pra longe daqui Conseguiu o que você queria? Consegui, obrigado Se eu precisar de você de novo Eu te chamo Agora eu tenho uma Um outro recado pra fazer Uma outra missão Uma outra missão Não vai, 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 vai Não vai, 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 vai Então vai, 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 vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.